Nesta noite santíssima, em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os Seus filhos dispersos pelo mundo a reunirem-se em Vigília e oração. Vamos comemorar a Páscoa do Senhor, ouvindo a Sua Palavra e celebrando os Seus mistérios, na esperança de participar no Seu triunfo sobre a morte e de viver com Ele para sempre junto de Deus. Procedo agora à bênção deste Lume Novo. Oremos, Senhor, que por meio do vosso Filho, deste aos homens a claridade da vossa luz, santificai este Lume Novo e concedei-nos que a celebração das festas pascais acenda em nós o desejo do céu, para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A luz de Cristo Graças a Deus A luz de Cristo Graças a Deus Alegre-se a igreja nossa mãe Adornada com os fulgores de tão grande luz A luz de Cristo A luz de Cristo A luz de Cristo A luz de Cristo A luz de Cristo